E aí meus queridos, eu sou o Gems e estou trazendo mais uma gameplay de Ark Survival Evolved. Hoje estamos de rapto galera, é, olha só que lindo mano, o bichão é muito lindo mano, ele parece um... Intominus Rex né, bebê, e estamos no pântano, é, é com o rapto adulto a gente tem medo de ir no pântano não, com o bebezinho a gente tinha medo de ir, o bebezinho de Uta a gente tinha medo, mas o ir rápido a gente tem medo não, cadê os sarcos sucos, os crocodilos aqui pra gente quebrar tudo na porrada, eita, Uta não, não gosto de se meter com Uta não, não gosto não, Uta é um bicho muito encrenqueiro, deixa ajeitar o headset aqui, beleza, eita, que lagada monstruosa, tem algum alfa aqui, o que é isso, um trike, caraca maluco, esse rapto tá muito mais forte do que eu imaginava, o bichão tá muito forte, eita, mas ele está muito solitário galera, então ele tá procurando uma parceirinha pra ele, ele tá procurando uma parceirinha pra ele, pra ser amiguinha dele, pra ele namorar, poder ter uns filhinhos, mas está complicado né, bebê e rápido, bebê não né, adultão já, tô acostumado com a série do Uta, pra você que não assistiu a série do bebê Uta, tá aí nos vídeos aí, se você dá uma procurada aí, são os mais recentes, meu gatinho não para de miar, eita, o sapão aqui, caça o sapão, E aí morreu, haha, rsrs, com quem ele é um sushi, vc onde é que ele foi parar galera, pq um pouco e tudo bem zoado de cobra estando boa tão por perto vamos cair fora daqui a gente acha uma parceria para ele galera com esse pântano aqui tá muito feio muito fedorento acho que não vou conseguir encontrar nada então vamos subir o sacos aqui quebrai nossa filhos deu nem tempo dele virar a gente consegue achar uma fêmea zinha pra gente ter um bebê pro criar e viver nossa vida em paz seria mais fácil se o jogo parasse de crachar um pouco de travar boa nesse paredes de pedra que eu vou atravessar isso aqui te acham que uma amiguinha olha será que ela quer ser minha amiguinha oi tudo bem tudo bem nossa galera não tô gritando será que ela vai vir com a gente será que ela vai querer ser nossa amiguinha olha galera conseguimos uma amiguinha vem amiguinha é a caixa friosos agora tem uma amiguinha mano nossa ela tava bem caçando cadê nossa amiguinha não pode ser não pode ser será que eu já perdi nossa amiguinha cadê ela gente não acredito a nossa amiguinha a nossa amiguinha cadê ela se vocês viram ela já deixe nos comentários aí para que lado ela foi porque eu não tô encontrando ela galera a nossa chela ufa mas que susto sua louca vem pra cá vem olha ela é doida ela quer atravessar a pedra ae ae muito bem nossa será que ela vai querer namorar comigo gente eu vou ter que pedir ela em namoro para ver se ela aceita se ela aceitar a gente vai ter uns bebezinhos ae não passa aqui não chamando ela de doida que ela tava querendo passar naquela negocinho mas eu também tava querendo passar aqui a gente tem uma boa sai sai deixe minha família em paz ae não é só esse meio de sentar se planta é muito perigoso ae 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 MADEEEURA Vamos caçar! Vamos caçar! Vamos caçar! Vamos caçar! Isso! Olha! Ela é boa para caçar! Nossa! Ela é perfeita! Parece a mãe dos meus filhos! Nossa! Ela é bem numa boa e eu quase caio! Que barulho é esse? Olha! Ela já está caçando já! Vamos! 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 Nossa! Mano! Nós dois juntos somos muito bons caçadores! Tô voltando para o ponto! É uma impressão minha! Olha o Uta ali! Não! Não! Vamos. Vamos tretar com o Uta não! Cadê ela? Existei! Tem um casal de Uta ali! Cadê ela? Canlo! O que é isso? olha que esconde a pedra ali eu tava achando que era um pônei morto o que o téticos até ué o pântano que ainda cara que esse pântano não acaba a gente vamos atravessar aqui rapidão cadê ela cadê ela ela deve estar tretando ela é muito encrenqueira olha isso vamos 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 não precisa ficar batendo em todo mundo do 7 oi na água não tomou dano isso boa menina não tem um rex apaizão ali vão cair fora oi né oi é claro que ele vai começar vai ser o exame bom junta Eita, eita, eita. Toma, toma. Conseguimos. Boa. Olha aqueles... É os dilos ali, né? Acho que é dilo, não lembro desse bicho. Nem lembro desse bicho aqui, mas... Vou quebrar todo mundo. Quebramos! Nossa, mano. Olha esse bicho. Toma, toma. Vem cá, seu ferioso. Vem cá, seu espino. Vamos acabar com a sua raça. Ih, ele tá correndo da gente, mano. Até o espino tem medo da gente, mano. Ai, ai. São muito bons caçadores, mano. Até o espino tem medo da gente. Cadê? Aqui, aqui. Matamos o espino, mano. Caraca, mano. São muito fortes. São muito fortes. Muito, muito mesmo. Então, esse foi o vídeo de hoje, galera. Se você quiser que essa série continue arrebentando um like aí. Se inscreve no canal. Até a próxima. É nóis. E fui.